Estar aqui nesta noite, porque assim como é o dia, muitas pessoas tentam humilhar Você, meu irmão, tem o chamado de Deus Você é o escolhido do Senhor E eu quero dizer pra você nesta noite, deixa Deus te dar Abre a tua boca pra você profetizar Abre a tua boca pra dizer pra você profetizar Você tá curado, meu irmão de Jesus Salta aí, meu irmão de Jesus, a canção número 6 Amém? Glória a Deus Tem seu bem ali, coração quebrantado, primeiro chamei E vivendo a promessa, segundo sereno Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Não vem bater uma palma pra Jesus Não vem não, é pra Jesus Disse porra, esse notebook E o fardo vai ensinar Não aceita estar nu E com cheia deruption Me dá-se na limpa E com o fardo vai ressar Esse fogo é diferente Aleluia! Essa glória que você sente como um rei Eu estei com a benção E fale seu coração Abre a boca e veclore Este outro aquele com a benção, e a gente deve ter o coração Aleluia! Pois amo o senhor Existe como Deus Este Senhor com o poder Amado em nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Alamuz! Sinto a sua voz. Alamuz! A vencer a sua calhar. É quando o meu irmão. É o chinelo ao portar. A pisar o campeão. Andar quando o diabo se dera em meio-dia. Alamuz! A vencer a sua voz. A vencer a sua voz. E a glória de Deus. Dê viva-se em meio-dia. Essa glória de Deus. A vencer a sua voz. A trave e a glória. E a sua cor. E a minha cor. E a sua cor. E a sua cor. E a sua cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.